Quando eu era criança, minha mãe costumava fazer sopa de ervilha em lata que ela colocava salsicha cortada dentro. Não me pergunte. Eu vou fazer uma sopa de ervilha caseira com quiobasa frita por cima. É que é um sabor conhecido, mas não. É bem melhor. Peguei uma panela grande. Essas panelas de ferro grande são perfeitas para a sopa porque ela segura o calor muito bem. Um quarto de xícara de azeite de oliva e uma xícara e meia de cebolas picadinhas. Eu adoro as camadas de sabor de uma sopa, por isso é importante ter vários ingredientes. Eu tenho que deixar eles cozinharem o máximo possível e aí eles começam a se misturar. Coloco duas xícaras de alho poró picado. Lavei o alho poró muito bem porque eles costumam ter terra nas folhas. Agora sim você pode picar eles, lavar com muita água e secar muito bem. Não coloque alho poró molhado aqui porque senão ele vai cozinhar e nós queremos ele refogado. O alho poró tem um sabor suave de cebola, o que é ótimo para as sopas. Maravilha! O próximo são as cenouras. Bastante cenoura picada. Duas xícaras de cenoura picada. Hum, já dá para sentir o cheiro do alho poró. Quando a minha mãe fazia a sopa de ervilha, ela abria uma lata e colocava água. Não tinha sabor nenhum. Era bem sem graça. Mas essa vai ser a boa e deliciosa. Faremos um caldo de frango e muitos legumes e um pouco de quibasa frita por cima para dar uma apimentada. Cozinho de sete a oito minutos, só até todos os legumes ficarem macios. Os legumes estão perfeitamente cozidos. Estão só um pouco macios. Vão cozinhar por horas na sopa. Coloco o alho. E eu sempre coloco no final do refogado. Eu não espero cozinhar demais. Eu coloquei bastante alho. Uma coisa que uma sopa de ervilha em lata nunca vai ter é alho. E eu quero que essa tenha muito sabor e seja deliciosa. Nada parecido com aquela sopa grossa em uma lata. Você já percebeu que eu não adorava a comida da minha mãe? Na verdade, eu nunca pude ficar na cozinha quando era criança e isso era muito difícil para mim. Eu acho que aprendi bem. Agora são as ervilhas. Uso meio quilo de ervilhas secas. Coloco no óleo. Quero que as ervilhas estejam cobertas de óleo. Agora oito xícaras de caldo de frango. Esse caldo é caseiro, mas é claro que você pode usar o industrializado. Mas não me conta. É bem melhor com caldo caseiro. Duas xícaras de água. Coloquei água porque enquanto cozinha, o caldo sobressai muito e eu não quero que o caldo de frango fique muito concentrado. Então a água evapora e o caldo de frango continua bom. Agora o próximo são muitas ervas. Eu tenho um ramo de tomilho e mais duas folhas de louro. Uso folhas de louro frescas. Se conseguir encontrar, ótimo. Mas se não, tudo bem. Mais uma coisa. Joelho de porco. Ele tem muito sabor e é bem baratinho. Se colocar aqui, ele vai dar sabor à sopa. Eu acho que o sopa é o ápice da comida reconfortante. Na verdade, eu e Jeffrey tomamos sopa no almoço todo dia. Vários tipos de sopa. Mas essa é perfeita para o almoço porque ela tem de tudo. Tem legumes, carne, caldo de carne. E é deliciosa e satisfatória. Às vezes eu dou festas no inverno e eu deixo uns dois tipos de sopas no fogão. Deixo as pessoas se servirem. E faço uma tábua de frios enorme. É um almoço bem simples e bem delicioso. Usei joelho de porco defumado. Não curado. Não vou usar a carne dele. É só para dar sabor à sopa enquanto cozinha. Maravilha. Um pouco de sal e pimenta. Duas colheres de chá de sal. E uma colher de chá de pimenta. Vou provando durante o processo para ver como está. Eu não quero colocar muito sal e pimenta agora porque ela vai reduzir. Então ela vai ficar mais salgada do que no início. E sempre dá para colocar mais. Não dá para tirar. Vamos cobrir. Cobrir parcialmente. E deixar cozinhar por uma hora e 15 minutos. Mexendo às vezes para que o fundo não queime. Maravilha. Só mais algumas coisas para fazer para finalizar a sopa. Dá para ver bem os legumes e dá para sentir bem as ervas. A primeira coisa que eu vou fazer é... retirar o joelho de porco. E já tirei. E agora as folhas de louro. Se eu consegui achar. Muito bem. Aqui tem uma. A outra... Também achei. E o ramo de tomilho também está aqui. Isso não é incrível? Esse é o talo do tomilho e todas as suas folhas estão aqui na sopa. Bem mais fácil que separar. Uma das coisas que eu adoro nas sopas de ervilha é que elas têm muitas texturas. Então, às vezes eu tiro um pouco e bato no processador. Mas a maneira mais fácil de fazer é colocar o mixer direto na sopa. Vale a pena fazer. E isso é muito importante. Só bater por uns dois segundos. Não quero que bata tudo. Isso vai deixar a sopa um pouco cremosa. Mas ela vai continuar com todas as texturas das ervilhas. E essa é a sopa de ervilha. Eu vou provar para ter certeza que os temperos estão bons. O que é importante quando se cozinha algo por um bom tempo. É importante saber que o sal e a pimenta estão certos. Essa é a pior parte do trabalho. Eu vou experimentar tudo. Mais sal. Essa é a minha resposta para tudo. Um pouco mais de sal. Mas está incrivelmente deliciosa. Dá para sentir bem as cenouras, o alho poró, a cebola e as ervilhas. E esse fundinho do joelho que ficou delicioso. Arruma a mesa. Esse deve ser o meu almoço favorito. Prato fundo. Muita sopa de ervilha. Viu como a textura é incrível? Ficou cremosa. Mas também tem todos... Todos os legumes aqui. Um pouquinho de salsa por cima, só para dar um frescor. E aqui eu tenho uma quiobasa frita. Eu cortei bem na metade. E eu só fritei numa frigideira. A quiobasa já está cozida. Eu só dei uma esquentada. Coloco alguns pedaços por cima. Maravilha. Então, quem não comeria isso de almoço? Hum, parece muito bom. Hum, está tão gostoso e bem reconfortante e bem melhor de quando eu era criança. E aí, vamos lá.